Olá pessoal, então pessoal, Cássia Hélio aqui em tom de Si Lá Si Lá e só Quem sabe ainda sou uma garotinha Mi menor No ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias três-quatros Pesando baixo pelos cães Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou chato E me dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de langagem Pois sou criança Que não conheça E não conheço a realidade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade E ainda tenho uma tarde inteira Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar E não aprendi a amar Amém. 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 Si. Lá. Sol. Si. Dó doctor. El Música Esse é o Califão Música 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 Escola. Obrigado pessoal Só uma sequência aí Começando com Cássia Hélio E Internacional aí Pra vocês saberem como é que é fácil Tudo no tom de Ré, Si E faço change no menor Maior Mas teve mais fácil aí Dollar Straight, Twist Obrigado pessoal Tamo junto Obrigado